Não, pô, cê tá maluco, cara? Tamo junto. Scott? Muito obrigado, Scott. Mas é muita coisa, cara, não... Ah, é... É 10? É 10 ou é 100? Deixa eu ver. 100? Não, é 100 mil bits. O cara me deu 100 mil bits. Cê tá maluco, cara? É lavagem de dinheiro? Quanto que é 100 mil bits? A Polícia Federal vai bater na tua porta. Projeto social estourado. Que merda! Vai pro projeto! É zoeira, galera. Eu sou feliz pra caramba que vai pro projeto. É brincadeira, viu, Scott? Obrigado, viu? Pode ter certeza que a gente vai usar de uma maneira bem legal mesmo, bem importante aqui. Eu tenho um projeto com autista severo, não sei se cê sabe. E a gente vai usar de uma maneira bem legal. Quanto que é 100 mil bits, galera? Lavagem de dinheiro. Projeto de drogas.